E olha, dia das mães está chegando, já é no próximo domingo, né? E tem muitas mulheres que simplesmente desistiram do sonho da maternidade ou tem medo, viu, mesmo de perder o emprego caso queiram ter um filho. Bom, uma pesquisa revelou que quase 53% das mulheres acreditam que um filho pode prejudicar o sucesso profissional. Rubiana ficou anos desempregada depois do nascimento dos filhos e cansou de fazer entrevistas e sempre encontrar dificuldades para ser aprovada nos processos seletivos, simplesmente pelo fato de ser mãe. Muitas vezes a gente vai numa entrevista e aí você se sai bem, está naquela expectativa, ai, eu sou uma séria candidata, tal. Aí você vê que não tem resultado, você vai procurar saber como já aconteceu comigo e aí você descobre que a preferência foi para mulher sem filhos ou até mesmo solteiras. Foi aí que ela teve a ideia de empreender e ainda ajudar outras mulheres. A gente acabou unindo tudo, né? A empresa terceirizada que precisa de uma mão de obra fora e a necessidade do meu trabalho, de trabalhar, de sustentar a minha casa. Então eu busquei o meu conhecimento, busquei aprimorar mais também as minhas técnicas e a trabalhar, prestando serviço. De acordo com uma agência de empregos, depois do nascimento dos filhos, as mulheres simplesmente abandonam o mercado de trabalho cinco vezes mais do que os homens. E as que retornam encontram muitos obstáculos. Um jornal americano publicou uma pesquisa que diz que as mães têm 37% a menos de chance de ser contratada numa empresa e 22% delas simplesmente não conseguem sequer retornar ao trabalho. Para esta consultora de RH, o grande problema ainda é o preconceito. Pela disponibilidade que elas têm que ter com relação aos filhos e às vezes não estar tão disponíveis para o trabalho. Mas eu vejo que isso está mudando. A gente hoje buscando profissionais realmente qualificados é uma vantagem para quem tem essa condição de ser mãe, mas ter habilidades para estar disponível no mercado, poder trabalhar de acordo com as necessidades da empresa. E diante das barreiras, três em cada sete mulheres sentem medo de perder o emprego caso o engravidem. E 56% acreditam que um filho pode atrapalhar o sucesso profissional. Mas para quem é mãe, não faltam qualidades a serem aplicadas no mercado de trabalho e muita garra para vencer todos os desafios. A mãe está sempre pronta. Se for preciso ela trabalhar, além daquele horário dela, para repor a falha dela, ela vai trabalhar. Então eu acho que as empresas têm que mudar, têm que abrir esse leque de oportunidades para as mães, que muitas vezes elas saem de casa, assim, naquela expectativa de um trabalho, e às vezes elas têm essa decepção, esse trauma que é passar por uma experiência e, de repente, ser dispensado. É, de certa forma, é o que eu sempre falo, né, pessoal? Sociedade é machista. Então, por isso que muitas vezes as mulheres acabam sendo vítimas de empresários, de patrões, de chefes, enfim, que acabam não entendendo esse processo da maternidade que é feito para as mães.